Música Tudo bem? Eu sou a professora Tatiana do Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Mãos na Massa, Economia Doméstica. Eu sou a professora Inayá, do Espaço Maker de Gastronomia da Escola Municipal, Bairro Novo do Caíque. O tema da nossa aula de hoje é o Egito, país localizado no continente africano. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Olá! Vamos conhecer um pouco sobre o continente africano? Ele é o terceiro maior continente do mundo. Ocupa cerca de 20% da área continental da Terra, onde vive mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. É conhecido como o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. Há quem pense que a pobreza domina a África, ou mesmo que tudo é coberto por uma savana cheia de leões e zebras. Mas a sua riqueza, em todos os sentidos, é muito mais do que você já viu ou ouviu. Há uma grande diversidade cultural, o qual possui várias etnias, tradições, religiões e línguas. Além das milhares de línguas africanas, falam-se a línguas trazidas pelos colonizadores. São mais de 2 mil línguas faladas em todo o continente. Ao norte, o continente é atravessado pelo Trópico de Câncer. Ao sul, pelo Trópico de Capricórnio. Além disso, a linha do Equador corta o hemisfério, e o meridiano de Greenwich o atravessa a oeste. Dessa forma, a África é o único continente que possui terras nos 4 hemisférios. O continente africano é formado por 54 países. Ele é dividido em 5 regiões. África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Meridional e África Oriental. Além dos critérios de localização dos países, é possível regionalizar o continente africano, a partir de suas características étnicas, históricas e culturais. Assim, os países africanos podem ser agrupados em outras duas grandes regiões, Norte da África e a África Subsariana. O Norte da África é composto por 5 países independentes e pelo território do Saara Ocidental. Sua população é predominantemente árabe e de origem islâmica. Se localizam, em sua maioria, na parte mais próxima com a Europa. Já a África Subsariana é composta dos 49 países e se refere à porção sul do deserto do Saara. É ocupada predominantemente por povos negros de várias etnias, com grandes diferenças culturais entre si e grandes contrastes socioeconômicos. O Rio Nilo é um importante rio da África. É bastante utilizado para a navegação comercial e o transporte de mercadorias. A agricultura é amplamente praticada nas margens do rio, porque as terras são férteis e úmidas. E você, sabia que a nossa culinária é repleta de pratos e ingredientes originários da cultura africana? Como, por exemplo, a mandioca, o milho, a pimenta malagueta, entre muitas especiarias. A caça, a pesca e a coleta de produtos naturais são uma das principais fontes de renda para a maioria da população africana. A vegetação é caracterizada pela floresta equatorial, savanas predominantes no continente, além da vegetação mediterrânea e estepes. Nas savanas é onde se encontram os leões, as girafas e diversos outros animais, pelo qual muitos turistas procuram a África para fazerem safari. As principais características dos africanos são a musicalidade e suas danças compostas por diferentes ritmos e instrumentos. As danças e as músicas são muito presentes na cultura africana. Então, gostaria de conhecer um pouco mais sobre o continente africano e sua diversidade? Nesta aula, vamos conhecer um pouquinho sobre o Egito. Bom, e onde fica exatamente o Egito? Você aí de casa sabe? O Egito é um país que está localizado no continente africano, especificamente ao norte da África, sendo que a região do Sinai se encontra em parte na Ásia. É um país que faz fronteira com a Líbia e o Sudão no continente africano e Israel. É banhado pelos litorais do Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. Os habitantes dependem do Rio Nilo como fonte de consumo de água para o consumo humano e dos animais, e para irrigação agrícola e também para navegação. Essa imagem é muito interessante, pois nela podemos observar o Rio Nilo com suas margens alagadas, possibilitando a agricultura e, ao fundo, o deserto de Saara. O território do Egito é também repleto de lindas praias e cidades incríveis, tanto no litoral do Mar Vermelho, quanto no Mar Mediterrâneo. Em todo o Egito, os dias são geralmente mornos ou quentes, e as noites são frias. O Egito tem apenas duas estações, um inverno ameno, de novembro a abril, e um verão quente, de maio a outubro. Vocês sabiam que no Egito existem seis desertos? Entre eles está o deserto do Saara, que é o maior deserto quente do mundo. Além do Saara, destacamos deserto oriental, deserto ocidental, deserto negro, deserto branco e o deserto do Sinai. O idioma local é o árabe egípcio, e o inglês é considerado a segunda língua. O nome oficial desse país é República Árabe do Egito. Sua capital é a cidade do Cairo, e vocês sabem quantos habitantes há no Egito? Em 2020, a população egípcia chegou a 100 milhões de habitantes, tendo a maior concentração populacional na cidade do Cairo. O Egito parece tão distante. E vocês aí de casa, sabiam que aqui em Curitiba tem um pedacinho do Egito? Vamos conhecer? Bom, por que, de repente, uma múmia em Curitiba? Na verdade, o Museu Egito de Rosa Cruz foi criado em outubro de 1990, um museu de réplicas com peças de museus do mundo todo. Em 1995, a nossa direção aqui solicitou para o museu, que também é a Rosa Cruz, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, a doação de um objeto original. E eles, então, decidiram por nos doar a totimeia. A totimeia, então, estava na coleção deles desde 1986. E, como não estava em disposição, eles decidiram, então, doar para nós aqui em Curitiba. Então, no dia 11 de abril de 1995, chegava a múmia dessa dama egípcia, que a gente interpreta hoje que ela teria sido uma cantora ou musicista no Egito Antigo. E com base em que a gente pode afirmar isso? A totimeia foi descoberta no século XIX, na segunda metade do século XIX, na atual cidade de Luxor, que era a antiga Tebas, no Egito. E ela foi dada, na verdade, então, como um presente, digamos assim, para um secretário norte-americano, que, então, a tirou do Egito junto com outra múmia e levou ambas para os Estados Unidos. Chegando lá, a totimeia acabou indo parar em uma cidade próxima a Nova Iorque, uma cidade pequenininha, chamada Hang Lake. E nessa cidade, então, ela seria exposta num museu que estava sendo organizado por um congressista norte-americano. Porém, antes de levar a totimeia para o museu, a população da cidade organizou um evento, um auditório, onde a totimeia foi desenfaixada. E nesse desenfaixamento, é a única referência que a gente tem sobre o ataúde, que é o que a gente geralmente chama de sarcófago, original da totimeia. Entre os homens que participaram desse processo de desenfaixamento, um dos jornais tem que ele teria lido, no ataúde original dela, a seguinte inscrição, servidora de Ísis. Na época que a totimeia viveu, não existia, praticamente, as mulheres, quando atuavam nos tempos, não tinham cargo de sacerdotisa. E sim, elas atuavam como cantoras ou musicistas no tempo. Então, pegando dessa ideia de servidora de Ísis, hoje nós só podemos interpretar que ela deveria, então, atuar numa dessas atividades, que era o que geralmente as mulheres realizavam nos tempos. Já que esse cargo de sacerdotisa não existia. Porque a totimeia, ela viveu a pelo menos 700 anos antes de Cristo. É um período da história do Egito, que a gente chama de período tardio, ou o terceiro período intermediário. Então, a função das mulheres era essa. Tocar o cistro, que era uma espécie de um chocado, o menate, que era um colar cheio também de contas, que quando batia uma ponta na outra, também fazia o som, dançando, cantando, nas festas, em homenagem às divindades. Então, é possível que essa tenha sido a atividade dela. O que a gente sabe também, depois que ela chegou em Curitiba, tem um arqueólogo, que é o professor Dr. Moaciria Santos, que promoveu um projeto, chamado Projeto Totimeia, e aí ele conseguiu fazer uma tomografia nela. Então, é possível a gente saber que ela morreu entre 25 e 35 anos de idade, embora a causa da morte, nós não saibamos, não foi possível detectar. O que chama a atenção é que a Totimeia está sem o coração. Em um processo de unificação, os egípcios retiravam todos os órgãos para preservação, e o coração era o único órgão que era devolvido para o corpo. Por quê? Porque o coração era a sede do intelecto para o egípcio antigo. Ou seja, para eles, o homem e a mulher pensavam com o coração. Então, o que chama a nossa atenção é que a Totimeia foi bem unificada, porém, não devolveram o coração dela. Aí, algumas hipóteses, né? Às vezes, o engolçamador pode ter esquecido, né? De repente, para não ter devolvido o coração para ela. Ao observar a Totimeia, a gente consegue ver que ela tem dois colos de tecido no abdômen, que eram utilizados para preencher a barriga depois que os órgãos eram retirados. A gente sabe também que o cérebro dela foi retirado pelas marinas, que também, né? Ao longo do processo de desenvolvimento da mumificação, foi a maneira comum que os egípcios utilizavam, quebrando esse ossinho, que é o etnoide, né? E introduzindo um gancho fino, que na ponta parecia um anzol, para ajudar na retirada do cérebro. Então, isso foi possível também perceber. A Totimeia estava cheia de resina dentro da cavidade craniana, que era comum dos egípcios, depois de retirarem o cérebro, também preencherem o crânio com resina. A Totimeia, então, também tem, assim como dois tampões nas marinas. Então, a gente também tem os dois tampões, né? Que foram encontrados. Outra coisa também que chama a atenção, que os egípcios, no processo de mumificação, empurravam os olhos e colocavam os tampões. Então, o globo ocular da Totimeia, os dois, na verdade, estão preservados. Quando a gente visita ela, não é possível notar, mas eles também, no processo de desidratação, acabaram sendo preservados. Como a Totimeia foi desenfaixada, sobre os amuletos, a gente não tem, como não houve nenhuma referência nisso, se ela tinha ou não amuletos entre as faixas de tecido. Era comum, né? Os egípcios, no processo de mumificação, envolverem até 20 camadas e, entre essas camadas, colocarem, então, diversos amuletos que protegeriam tanto o corpo, quanto também estavam associadas à proteção do falecido, que iria, de acordo com o que eles acreditavam, viver eternamente no reino governado pelo deus Osíris. Então, os amuletos estavam associados a isso. A gente só, por não ter documentação, não sabemos se ela tinha ou não esses amuletos entre as faixas. Mas pode ser, por exemplo, como ela não tinha coração, existia um amuleto, que era o amuleto do coração, para protegê-lo, ou então o escaravelho alado, que também tinha, o escaravelho do coração, que na base tinha um encantamento para a proteção também do coração do falecido. Então, a gente pode, hipoteticamente, de acordo com a crença desenvolvida pelos egípcios antigos, levantar essas hipóteses sem saber ao certo. Hoje, no Brasil, nós temos, para poder conhecer uma múmia egípcia, aqui em Curitiba, uma múmia completa, como eu falei, embora ela esteja desenfaixada, isso nos possibilita de ver o rosto, partes do peito, do braço, inclusive uma unha dela, a parte dos pés, os pés estão quebrados, inclusive, possivelmente aconteceu no processo de desenfaixamento, mas também existe, na cidade de Serro Largo, no Rio Grande do Sul, a cabeça de uma múmia, de um período um pouquinho mais recente, acho que, se eu não me engano, tem cerca de 500 anos, de 500 anos antes de Cristo, então, teriam 2.500 anos, e que foi batizada de irete-neferete, que ela tem, também, ainda o olho, e daí o nome está associado, ela foi batizada, assim, por conta do olho dela, mas são os dois exemplares mumificados, de corpos mumificados, no Brasil, que nós temos hoje. Quantas informações e curiosidades que a historiadora vive e nos passou, não é mesmo? E vocês, estudantes, gostaram? Eu achei super bacana, a visita no museu foi muito especial, pois estavam com as nossas amigas, a prof. Dani e a prof. Patti da Escola São Miguel, que nos ajudaram a fazer essa filmagem. Agora, vocês assistirão ao vídeo da história em quadrinhos sobre a Totimeia, que algumas professoras da Escola São Miguel nos ajudaram a narrar. Acompanhem! Totimeia, a múmia do Museu Egípcio e Rosa Cruz. No Museu Egípcio e Rosa Cruz, Totimeia é uma egípcia com cerca de 2.700 anos que viveu na cidade de Tebas, lá no Egito. E, professor, como era a vida dela lá? Não temos muitas informações, mas na inscrição que estava no sarcófago original, foi lido servidora de índios. E o que isso significa? Que possivelmente atuava como cantora ou musicista em um dos templos da deusa. E tem como a gente saber quantos anos ela tinha quando morreu? Possivelmente entre 25 e 30 anos de idade. Agora, vocês sabiam que Totimeia é um apelido? Como sim? Como não havia inscrição com o nome dela, em homenagem ao faraó Totinés, ela foi batizada de Totimeia, lá nos Estados Unidos. Por que ela estava lá? Vou contar para vocês como as coisas aconteceram. Ela foi descoberta lá no Egito, na segunda metade do século XIX. Então, um egípcio chamado Mohamed deu ela de presente para um político americano. Assim, ela fez uma longa viagem do Egito até os Estados Unidos, bem antes de inventarem o avião. Na primeira cidade americana que foi seu lar, a Vila Hound Lake, ela foi desenfaixada quando apresentaram para a população. Isso ocorreu por volta de 1888. O museu da cidade, que foi seu primeiro lar, fechou em 1919 e ela acabou abandonada em um celeiro. Há jornais de 1921 que contam que Totimeia foi encontrada por crianças e que a levaram para passear em uma carroça e aprenderam na frente da casa da diretora da escola para assistá-la em uma noite de Halloween. Sério? E quando ela veio parar aqui no Brasil? Sim, por ter sido nessa época que deixaram o objeto cair na face dela. Mas aqui no Museu Egípcio, um arqueólogo fez a restauração da face dela. Só em abril de 1995, Totimeia chegou ao Brasil. Foi dado de presente por outro museu localizado em São José, Califórnia e também mantido pela Ordem Rosa Cruz, a morte. Hoje, ela está em sua casa da eternidade. Uma sala e antessala com imagens inspiradas e tumbas egípcias da 18ª dinastia. É o bem mais precioso do museu e a equipe se dedica a cuidar dessa egípcia que já faz um tempinho tem o Brasil como seu lar. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o Egito Antigo. Os egípcios acreditavam que o espírito de uma pessoa permaneceria vivo no pós-morte se o corpo fosse bem conservado. E como explicou a historiadora Vivian no vídeo, os egípcios conservavam os corpos mumificando-os e os enterravam nos túmulos dentro das pirâmides. Além disso, o faraó era enterrado com tudo que necessitaria na vida depois da morte com seus tesouros com os seus objetos e com os seus alimentos. Professora Tati, e quem fazia esses tesouros e imóveis? Eram os artesãos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Os artesãos eram um seleto grupo dentro da sociedade egípcia que prestavam serviços em sua maioria apenas para o faraó e nobres ligados à alta sociedade. Esses artistas eram anônimos, pois deveriam exaltar a grandeza do faraó e da nobreza. Os artesãos foram responsáveis por cuidarem de toda a beleza da decoração do Egito Antigo. A arte no Egito Antigo estava ligada à religião deuses, faraós e nobres. Eram representados em tamanhos maiores que as pessoas de outras classes. Ourives, ceramistas, oleiros, marceneiros, escultores, pintores, entre outros mestres artesãos, foram ativos e trabalhavam quase sempre em equipes. nas obras reais, comemorativas, funerárias, entre outras. A mitologia egípcia reúne diversos mitos, lendas e histórias que fizeram parte do imaginário religioso no Antigo Egito. Lembrem-se que na Antiguidade a religião egípcia era baseada no politeísmo, ou seja, no culto a vários deuses que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles. Vamos assistir um vídeo sobre o mito de Horus? Horus cresceu nutrindo ódio contra seu tio Sete, que havia matado seu pai Osíris. Eles travaram diversas batalhas e em uma delas Horus acabou perdendo um dos olhos. A partir deste episódio, os egípcios passaram a associar o olho ferido às fases da lua. Após recuperar um dos olhos, Horus conseguiu vencer o tio e tornou-se o deus soberano de todo o Egito. Símbolo de luz, coragem e força. O desenho do olho de Horus é considerado um poderoso amuleto. Vamos voltar e curtir um pouquinho mais da nossa visita ao Museu Egípcio? Lembrem que no outro vídeo apareceu um recadinho sobre os amuletos? Então, bora aprender um pouquinho mais sobre isso? Os egípcios antigos, na verdade, eles utilizaram amuletos ao longo tanto da vida quanto também relacionados à concepção da vida alentum. Então, eles tinham uma crença de que, magicamente, os amuletos os protegiam. Então, mesmo um dos amuletos mais famosos do Egito Antigo é o olho de Horus, que é um importante amuleto de proteção. Ele está associado, então, como o próprio nome diz, ao deus Horus, embora em egípcio eles chamavam esse amuleto de Ujjat e seria, na verdade, de acordo com o mito, um olho que foi cegado pelo deus Sete nos combates entre os deuses Horus e Sete e que depois esse olho que havia sido cegado foi curado pelo deus Tote. Então, por conta disso, ele está associado, seria o olho que tudo vê, está associado também à consciência e por conta disso, teria, como eu comentei, um poder, digamos assim, de proteção muito importante, tanto durante a vida quanto após. Uma outra questão também é que, geralmente, nós temos o olho direito e o olho esquerdo. Por que isso? Em algumas tumbas a gente encontra os dois. O olho esquerdo está associado à lua e o olho direito associado ao sol. Então, a gente também tem essas duas associações porque no mito o olho que havia sido cegado na verdade teria escorrido uma lágrima e que o deus Tote utilizou para criar a lua. Então, tem uma parte do mito que faz essa correspondência por isso que o esquerdo que teria sido o olho que foi ferido está associado também à lua. Agradecemos a Emanuele Spach e Vivian Noitel Valente d'Arde que nos receberam no Museu Egípcio e Rosa Cruz. Se você quer conhecer mais sobre o Museu Egípcio, acesse o site do museu para mais informações. museuegípcio e rosacruz.org.br Quantas curiosidades sobre o olho de oros, né? Agora chegou a hora de colocar as mãos na aça. O momento mais divertido da aula. Assistam a um vídeo onde a professora Tati ensina a técnica String Art usando o olho de oros como inspiração. Oi, galera! Tudo bem? Nós estamos aqui no Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização da Escola Municipal Bairro Novo do Caíque. Hoje, o Mãos na Massa é sobre String Art. String Art é uma arte que usa uma técnica artesanal de linhas e pregos para criar diferentes imagens. ela foi inventada no final do século XIX por Mary Everest Bowie para tornar a teoria da matemática mais compreensível para a criança e hoje é uma forma de arte e vocês podem usar em qualquer desenho para fazer essa técnica. Hoje, ela é a nossa inspiração para fazer o olho de oros. Você vai precisar de tinta um rolinho alicate tesoura tesoura fita adesiva molde com o olho de oros uma madeira pode ser uma MDF como este ou pode ser uma madeira que você encontra na sua casa mesmo. Pode ser um pedaço de madeira que sobrou de uma construção que você encontra no seu quintal ou de um vizinho que esteja fazendo uma construção. Você limpa, lixa e pode usar esse mesmo. Vai precisar de um martelo vai precisar de preguinhos vai precisar de papel para limpar o pincel ou o rolinho fio e o isopor para você colocar a tinta. Mãos na massa galerinha! Coloque a tinta na bandeja tire o excesso e pinte a madeirinha. Use a fita crepe para fixar o molde à madeira. Na hora de pregar você pode usar um alicate para não machucar os seus dedos. Você precisa contornar todo o desenho com os preguinhos. depois de pronto tire o papel use o molde como guia e passe o fio com movimentos de vai e vem. E aqui está o resultado final da nossa estrangue arte do olho de olhos. Você pode dar de presente um homem muito querido ou decorar a sua casa. Gostaram? Ficou muito lindo, né? Até a próxima, pessoal! Que lindo ficou! Não concordam? O olho de olhos pode ser representado de várias formas e usado em diversos objetos de decoração. Bijuterias, chaveiros, camisetas, canecas, entre outros. Não há limites para a criatividade. E nem só de arte vivia o Egito. A economia do Egito antigo era baseada na agricultura. Eles plantavam as margens do rio Nilo, cereais como a cevada e o trigo e também tâmaras, ervilhas, linho, algodão, papiro, figos, uvas, lotos e rabanetes. A agricultura era possível porque todos os anos havia cheias no rio Nilo. ele transbordava e depositava em suas margens o húmus, uma espécie de adubo, deixando assim as margens terras férteis, propícias para a agricultura. Os proprietários de terra construíam celeiros para armazenar tudo o que era colhido. Essa era a base da alimentação do Egito antigo. E hoje, como vocês acham que é? Rica em especiarias e aromas, a culinária egípcia tem um jeito especial no preparo, com pratos muito variados. Eles comem feijão no café da manhã e a primeira refeição no Egito é bem reforçada. Ovos cozidos, falafel, pão árabe ou o aiche, a salada de pepinos, o hummus e entre outros. Ful, ou seja, o feijão, mais básico é feito com óleo e cominho. Podendo também ser acrescentados ingredientes como alho picado, cebola, suco de limão, pimenta, além de outros legumes e especiarias. A shawarma é um sanduíche famoso no mundo inteiro e bem fácil de ser encontrada em vários países graças aos imigrantes árabes. Shawarma tem como base o pão sírio, carne ou frango, molho tahina, que é o molho de gergelim, ou tomeia, molho de alho, salada e picles. Destacando-se o famoso e tradicional koshari, um prato que leva arroz, lentilhas, macarrão, molho de tomate, grão de bico, cebolas crocantes e um molho de alho. Assistam agora a um vídeo onde a professora Inayá nos ensina a fazer este delicioso prato. Inayá 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 Tchau. Oi pessoal, estamos aqui no Espaço Maker de Gastronomia da Escola Municipal Bairro Novo do Caíque. E hoje nós vamos fazer o kosher, que é um prato vegano muito famoso no Egito. Peço a ajuda de um adulto, pois todos os ingredientes são cozidos. Então, mãos na massa galera! Para iniciar a nossa receita, vamos misturar os temperos secos. Uma colher de páprica doce. Uma colher de cominho. Uma colher de pimenta chili. E uma colher de café de pimenta preta. Para preparar o arroz, adicione um fio de azeite, meia cebola picada e frite. Acrescente dois dentes de alho, frite, o arroz, uma pitada de sal e uma colher de sopa da mistura de temperos. Mexa bem para fritar e adicione duas xícaras de água fervente. Depois de deixar o grão de bico de molho por 12 horas, escorra, coloque na panela de pressão com um litro de água, dois dentes de alho cortados ao meio e cozinhe por 5 minutos após pegar a pressão. Adicione duas colheres de chá de sal em uma panela de água fervente para cozinhar o macarrão e cozinhe por aproximadamente 8 minutos até ficar al dente. Cozinhe a lentilha com água fria e dois dentes de alho. Afervente os tomates e retire a pele com a ajuda de um garfo ainda quentes. Triture os tomates no mixer ou no liquidificador. Em uma panela, adicione um fio de azeite, uma folha de louro, uma rama de canela e frite um pouco. Acrescente meia cebola frite e dois dentes de alho. Acrescente o tomate triturado, uma colher de sopa da mistura de temperos, uma colher de chá de sal e uma pitada de açúcar. No final, acrescente noz moscada a gosto. Depois de cortar as cebolas em fatias bem finas, cozinhe por 5 minutos, escorra, seque e frite em óleo bem quente. Quando estiver dourada, retire e seque em papel toalha. Para o vinagrete, vamos misturar 3 colheres de vinagre de maçã, 2 colheres de azeite de oliva, 2 colheres de água, 1 colher de café de sal, 1 colher do molho de tomate pronto e 1 colher da mistura de temperos em pó. Acrescente também 1 dente de alho fatiado. Então, agora, com todos os ingredientes preparados, vamos montar o nosso coxa. Uma camada de arroz. Fazer, arrumar bem o arroz aqui, deixar uma caminha de arroz. Um pouco de macarrão. Por cima do macarrão, nós vamos colocar o molho. O molho de tomate. A próxima camada é de lentilha. Só um pouquinho aqui por cima do molho. E, em seguida, vamos colocar um pouco de grão-de-vira. Se quiser, pode colocar mais uma colher de molho aqui por cima. Finalizando com a nossa cebola crisp. Para quem gosta do molho de vinagrete, nós podemos também regar o nosso coxure com o molho de vinagrete. E está pronto. Bom apetite. Até a próxima. Foi uma delícia preparar e degustar esse prato. Foi mesmo. O Egito é realmente um país fascinante, com uma história milenar com inúmeras belezas. Uma aula é pouco tempo para falar sobre essa grandiosidade toda. Temos aqui um papiro. O papiro é uma planta que nasce nas margens do rio Nilo. Ele está presente aqui. Com essa planta, a gente pode fazer esse papel, que os escribas registravam tudo sobre o Egito Antigo. Esse é um objeto de decoração que eu recebi de uma mãe que fez uma viagem para o Egito e trouxe para mim. É muito bonito e é um objeto de decoração bem bacana. Aqui em Curitiba, a gente pode encontrar o papiro no Museu Egípcio. Então, lá tem várias amostras de papiro. Então, deixamos a dica para vocês pesquisarem mais sobre o Egito e suas maravilhas. Anotem o e-mail do projeto, mãosnamassa.rme.gmail e mandem as fotos das práticas que vocês realizarem. Eu quero agradecer o nosso amigo, o professor Maicon Lima. Ele é o professor de Educação Física da nossa escola, Municipal Bairro Novo, que nos ajudou a fazer a gravação e a edição dos vídeos. Muito obrigada, Maicon. Muito obrigada, professor. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Amo Curitiba No inverno e no verão Tem a Rua 15 Mas também o Boqueirão Santa felicidade Eu morar nesse lugar Boa vista Boa vista Pilarzinho Eu amo Curitiba Eu amo Curitiba O meu Guaira Meu novo mundo Eu amo Curitiba A família folhas está de volta com um recado pra você Descantar Descantar errado Descantar errado Nem pensar Tome cuidado ao separar Lixo que não é lixo Não pode misturar Não pode misturar Faça sua parte Vamos lá Todos juntos cooperar O mundo vai agradecer Se você se reciclar Lixo que não é lixo Não vai pro lixo Separe A família folhas A família folhas Voltou pra ajudar Todos os curitibinhas A separar melhor o lixo Esse é mais um presente No aniversário Da nossa querida cidade Lixo que não é lixo Não vai pro lixo Separe Prefeitura de Curitiba 329 anos Orgulho de ser Amo Curitiba No inverno e no verão Tem a rua 15 Mas também o boqueirão Santa felicidade Eu morar neste lugar Boa vista Pilarzinho A cidade pra encantar Eu gosto de Curitiba Da reviera ao cajuru Eu gosto de Curitiba Meu São Francisco e meu chaxim Eu amo Curitiba Todos os pinhais pelo querubim Eu amo Curitiba O meu Guaira Meu novo mundo Eu amo Curitiba 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 A família Folhas Está de volta Com um recado pra você Descartar errado Nem pensar Tome cuidado Ao separar Lixo que não é lixo Não pode misturar Faça a sua parte Vamos lá Todos juntos Cooperar O mundo vai agradecer Se você se reciclar Se você se reciclar Se você se reciclar Lixo que não é lixo Não vai pro lixo Separe A família Folhas voltou pra ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade Lixo que não é lixo Não vai pro lixo Separe Prefeitura de Curitiba 329 anos Orgulho de ser Amo Curitiba No inverno e no verão Tem a rua 15 Mas também o boqueirão Santa felicidade Eu morar neste lugar Boa Vista Pilarzinho A cidade pra encantar Eu gosto de Curitiba Da Riviera ao Cajuru